E como que foi, vocês falaram, ah, foda-se, tamo namorando mesmo e foda-se. Foi muito tempo depois, né? É, tipo, o que a gente falou assim, tá namorando? É. Foi, acho que foi no, foi quando, não lembro. Foi o aniversário. É porque a gente, não, do aniversário foi quando a gente assumiu, mas a gente foi indo, tipo assim, indo, ainda, tamo o quê? Tamo namorando? Tamo, então tá, pronto. Foi isso em algum momento, não lembro qual. É, porque eu comecei a entender que assim, mano, quem gostasse de mim ia tá lá porque gosta de mim, quem gostasse da Tainá ia tá lá porque gosta da Tainá. Com certeza. A gente tinha, eu tinha que parar de escutar quem tava lá só pra, tipo assim, ver com quem eu tava ou não, tá ligado? Aí eu fui pedir ajuda da galera também que trabalhava comigo e tudo mais e eles falaram, mano, começa a falar no seu principal meio de comunicação que é a sua live, que é a galera que você já tá aí mais pra aproximação e começa a amadurecer a ideia de que, mano, você é adulto e que a vida tá rolando, tá ligado? E aí eu comecei a conversar e tudo mais e eu comecei a ver meu próprio chat me apoiando, mano. Que da hora. Aí eu comecei a ficar... A galera que falava mal não era nem a galera que tava na live dele, era a galera que ficava querendo que te pare quando o pessoal... É a galera da internet, né? É a galera da internet tinha sorte. É que a gente gosta da fofoca, mas a gente não gosta do fofoqueiro, já percebeu isso? Sim. Aí eu comecei a falar assim, ah, mano, às vezes eles tão ali comentando, nem sabe que a gente tá lendo, mas tá fazendo a fofoca deles, né? Vou começar a ignorar. E aí eu comecei a deixar de lado e a Tainá foi e me deu uma encorajada boa lá dessa época também, porque, tipo, eu ficava morrendo de medo de, tipo, ir pra minha terra com ela e pegar algum lugar e ser reconhecido. E, tipo, eu deixei de viver porque eu só queria ficar em casa, tá ligado? Caralho, sério mesmo. Mano, não queria ir no shopping, tipo, final de semana a gente ficava junto. Ela falou assim, amor, vamos no restaurante, vamos no shopping. Eu falava, não, vamos ficar em casa assistindo filme. O dia inteiro, mano, eu não saía morrendo de medo de vazar. Tipo, a gente não fazia nada novo na gente, tipo, nada, nada. Então, quando eu dei essa puxada nele, foi porque eu fui pra BH com ele e eu fui conhecer a minha sogra no salão dela. Quando eu cheguei no salão, aí tem uma faminha lá dentro que me conheceu e gravou eu entrando no salão. Eu falando, ô, mulher, tá boa? E ela gritando, a mãe dele gritando. Aquela coisa, né? A minha filha foi lá e postou. Aí, pronto, foi pra tudo que é Instagram e era a minha voz, só que ainda não dava pra ver meu rosto direito, aí não era eu, era não sei quem, era não sei quem. Bem dia Timbiber, né, velho? Já fez isso. Isso é muito, mano. Muito louco. Aí, galera, mano, essa vida de famoso não tá dando pra mim. Vou largar tudo, velho. Vou largar tudo, velho. Aí, quando ele, quando ele, aí quando a gente saiu desse salão, que ele começou a ver que vazou, gente, esse menino ficou tão estressado, porque, tipo assim, a gente não tava planejando nada. E eu entendi o desespero dele, porque ninguém tava preparado praquilo. Então, aí ficou, e eu já na minha cabeça, eu tenho certeza que nessa viagem vai acontecer alguma coisa. Já tava catando. Aí, beleza, eu fui lá e peguei ele e conversei. Eu disse, olha, é o seguinte, eu não vou me esconder pelo resto da vida e nem quero que você se esconda. Não sei o quê. Comecei a falar um bocado de coisa. Aí, entrei na mente dele, falei as coisas real. Eu falei, na hora, amor, eu entendo total, velho. Fica aqui dentro do porta-malas rapidão. Abaixa a cabeça. Então, você já tava com o Chico, essa putaria de ficar se escondendo. Já, já, era sete meses, já. Mas eu entendo ele, o medo de atingir você. Então, eu sei. Ele tava com medo de eu sofrer hate, só que eu já, querendo ou não, já estava sofrendo ali. Tá. Então, eu, eu, teve um tempo que eu fiquei, meu Deus do céu, será que vale a pena eu passar por isso? Só que eu vendi, vendi, vendei meus olhos, como é que, tampei os olhos e não quis mais olhar comentários de ninguém. Você quer saber de uma coisa? Eu vou viver minha vida, ser feliz e vamos ver o que vai dar, né? Mas, me parece que quando vocês assumiram e apareceram pra internet, assim, realmente. Estouro, mano. Foi muito foda. Foi muito foda. Porque a galera abraçou vocês.